e eu não tô conseguindo botar a cesta nesse carro mano ele não é de seis marchas caralho vai fio acelera e fala galera mais com soft na área trazendo para vocês mais um vídeo de heavy red mano que esse carro do capeta para eu não falar outra coisa é quero mandar um salve para todo mundo aí que quis me ajudar com o meu problema quero mandar um salve para gabriel lazarini e eduardo ícaro tutoriais br canal chuk du chuk du falou do escapamento muito outros falaram também gabriel cardoso tá um salve para todos vocês mano muito obrigado por tentar me ajudar mano gente é falaram para mim que o problema era o diferencial tem que ser um 3.4 e porque o meu carro tá só tá sem o cano né mano então eu vou comprar um cano de descarga para essa jossa e eu quero ver o que que mais a gente vai fazer mano olha só filtro filtro suspensão não é suspensão peraí extra low profile não não quero low profile não mano vamos 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 botar um trem nossa isso aqui é muito muita potência aí eu por mim eu tô querendo tacar logo é um v8 nesse negócio aqui sabe mano eu sei não eu tô meio eu tô meio chateado com esse trem aqui velho botem bem exaustão panania ó vamos colocar então exaustão panania beleza vocês falam ó agora o carro começou a fumar mesmo de com força mas tá bom vamos trocar esse diferencial aqui vou remover o drive shift remover ao chifre remover tudo e vou colocar um diferencial de 3.4 ou 4.0 que vocês falaram não foi beleza aqui ó removi removi vamos colocar um diferencial mano diferencial gear diferencial bootem bang 2.92 diferencial panania de 5.0 4 por 4 beleza vocês falaram que 3.4 4.0 vou colocar um de 5 eu quero ver o que mais a gente tem para fazer mano esse é o de 2.2 esse é o de 5.0 beleza beleza já instalando ele aqui vamos colocar o drive shift drive shift de uma agura beleza ao shift vou colocar o genérico aqui que genérico faz parte da vida né mano não tem jeito eu já eu já fiquei louco com esse carro aqui vou colocar um de valer aqui também porque querendo ou não o dinheiro já não tá curto eu tenho que correr e tô aqui já tem dois episódios que eu tô tentando resolver o problema desse carro ó coloquei coloquei do jeito que vocês falaram 6 velocidades não esse aqui é o de 4 vou colocar o de 6 velocidade aqui d6 beleza ó já daí já foi daí já foi ó 5.0 4 por 4 né caixa de marcha de 6 6 velocidades 35 kg beleza agora mano eu vou comprar outra revista que eu vou colocar um super charge em x5 eu quero ver o que que vai dar super charge low profile v6 não eu quero eu quero um super charge mano ver o tower nossa mano tá difícil hein ó esse aqui é v6 e v8 esse aqui é só do v8 mano eu não tô achando aquele só do v6 não tô ligado eu acho que aquele de uma agulha que tá ali eu acho eu mandar adiantou depenando uma agulha para fazer esse carro funcionar mano jesus toma conta vem cá velho vem cá vamos dar um jeito nisso aqui o povo tá falando que meu carro não tá andando mano nós vamos botar esse carro só para andar gente eu já fiquei foi nervoso com isso aqui já mano ó eu já vou dar um fixe tava ruim vou remover e tchau magura daqui a pouco eu volto com você beleza mano deixa eu ser as pampas aí eu tô depenando uma agulha para fazer um um carro virar lenda mano e eu falo um negócio que você tá difícil fazer esse carro virar lenda mano não tá fácil não vambora aqui ó ó já vou remover esse aqui e vamos colocar o o o o ótimo agora low profile mid-size o mid-size não funciona essa porra com mano ai véi não tem cabimento senão mano não tem cabimento senão super charge low profile mano não funcionou não mano de boa vou arrancar é tudo não quero nem saber mano vai tomar no zóico esse v6 de boa vai tomando eu tô cansado desse v6 vou colocar mano o v8 vou colocar o v8 do xodózinho aqui para ver o que mais o que mais a gente vai fazer mano de boa vem cá xodó vou eu vou levantar o xodó aqui vou arrancar tudo mano vou arrancar tudo ó eu já vou não eu quero arrancar é tudo aqui ó ó arranca tudo isso boa deixa assim não tem B1 ó mano depois a gente arruma eu quero ver mano eu quero ver o que que vai fazer mano quero ver o que que vai fazer agora ó vou colocar aqui select beleza vamos colocar o motor motor do xodózinho vou fazer um teste com o motor do xodózinho e vou fazer o teste com o v6 mano para vocês verem eu tenho certeza mano que o v8 anda mais mano eu tenho quase certeza o óleo tá ruim mano o parque tá ruim também já mas tá vou botar esse v8 aqui ó o tamanho da geringonça como é que ficou fi tem boi não mano tem boi não isso é isso deixa eu ver ó 806 hp ainda não ficou do tanto que eu quero eu tinha que ter ficado 900 e pouco mas tá bom vamos botar para dar um rolê velho para ver como é que o bicho ficou agora eu acho que agora eu acho que agora vai resolver nossos problemas mano ele tá fumando aqui mano ah mano de boa eu não sei mas para arrancada eita mano o bicho ficou grosso o bicho ficou grosso agora mas a suspensão tá porcaria olha mano você tá doido mano capotou capotou não mano eu entendi o que vocês falaram que o v8 nossa senhora mano que sacanagem velho quebramos o carro vão gastar fazer o que beleza eu entendi mais ou menos como que funciona ai velho vamos lá eu vou fazer esse carro funcionar mano de qualquer jeito vamos arrancar o v8 aqui vou remover beleza removi vou colocar o v6 de novo colocar o v6 tá precisando do tá precisando low profile beleza low profile 475 eu acho que não vai andar ainda mano essa jossa deixa eu tirar esse pneu de deixa eu botar os pneus tudo off-road porque esse pneu aqui tá de street e eu quero eu quero ver se o trem vai andar do jeito que eu quero off-road não não é esse não é o 240 20 é mano eu não sei o que que eu vou fazer aqui mas não vocês falaram que o problema era a potência era o cano de descarga diferencial eu não sei o que vou botar o diferencial coloquei o diferencial de 5.0 agora vamos ver deixa eu ajeitar a câmera aqui aí o mano e o problema não era diferencial mesmo e olha mano como é que o bicho tá correndo agora eu acho é mano problema era o diferencial mesmo a física desse jogo é uma coisa muito linda viu mano vocês não assusta não ai é mano vamos parar aqui vou botar uma gasolina o carro melhorou mano vamos botar vamos encher o tanque aqui o carro melhorou mano eu acho que o carro ficou bom eu acho que ainda pode melhorar mais um pouco mano de boa eu vou lá correr com o chefão eu vou lá correr com o chefão a gente tem um chefão para correr que é o chefão desse lugar aqui ó eu não sei se a gente vai ganhar mas se não ganhar pelo menos a gente tentou tá ligado é o carro deu uma melhorada mas eu não sei se ele tá potente o suficiente para correr mas vamos embora postar carro no carro uai aqui não dá para postar carro no carro não 5 mil não eita mano é arrancada uai eu ganhei eu ganhei uai uai foi fácil demais eu achei que ia ser difícil mano cara nós arrancamos muito bem mano nós arrancamos muito bem é mano eu acho que agora o panamera vai ajudar a gente eu acho que agora regulou vamos tentar fazer mais uma corrida aqui para ver se ele tá isso tudo mesmo mano uai young floresta bora aqui a gente não pegou o chefão desse aqui vamos pegar aqui o chefão deixa eu ver se é carro no carro se for carro no carro é melhor ainda mano carro no carro galera carro no carro vambora então com o carro no carro vamos ver é de uma cura em que ele tá é mano de arrancada o carro tá escuro de arrancada o carro tá bom ai velho achei que ia bater ali mano eu acho que esse diferencial de 5.0 aqui eu acho que fez a diferença mano eu acho que agora eu tô começando a aprender mano eu acho eu acho que agora vai eu não tô conseguindo botar cesta nesse carro mano ele não é de 6 marches carai vai filho acelera ganha mais uma mano agora o carro tá andando mano mas eu acho que ele deveria andar mais ganhamos mais uma agulha velho eu tô cansado de ficar com uma agulha meu Deus do céu já é o segundo uma agulha que a gente ganha a gente vai ganhar outro carro aí no seu uma agulha não mano vamos ver o que que tem aqui vamos ver o que que tem aqui vamos lá ó ganhamos mais uma agulha galera deixa eu ver que motor que tá nele 800 cavalos é um V8 né mano ó azulzão tá ligado Rubin Y8 curti curti tá bonito pneu slick filézão Magura levou Magura o Panamera levou mano deixa eu ver se abriu mais alguma coisa pra gente ainda não abriu mano ainda não abriu mais nada pra gente esse Windor Destructor ainda não abriu eu fiz o racha ali eu fiz o racha com o primeiro daqui que foi de arrancada não ganhamos o carro dele mas ganhamos o carro desse aqui beleza mano já ganhamos o carro de todo mundo agora né o eu acho que o a gente conseguiu chegar o o Panamera conseguimos chegar o Panamera num jeito né eu acho que agora ele pegou a manha do que que pode o que que não pode curti demais deu uma melhorada deu um pique então mano eu vou dar uma lavada nele aqui já eu vou dar uma lavada nele porque o bicho sujou né mano sujou porque eu bateu bateu no bati mas tá bom pelo menos o carro demonstrou que tá melhor se tem como melhorar ainda deixa nos comentários quero agradecer todo mundo que me ajudou no último post aí que comentaram bastante falaram Maicon não é assim mano é assado agora pros que me xinga mano não precisa xingar galera eu tô aqui aprendendo junto com vocês tá ligado eu quero progredir no jogo junto com vocês entendeu vocês me desculpem se eu não sou né o 100% inteligente em carros mas estou aprendendo beleza então mano larga o like aí se você apoia a opinião então já deixa o daedão no like aí mano se inscreva no canal se você não for inscrito e bora bater 40k hoje mano demorou um abraço pra vocês mano fiquem com Deus e eu fui tchau tchau